Música Boa noite a todos vocês, a todas vocês, queria saudar aqui nosso prefeito de Pujuca, nosso companheiro Pedro Serafim, nossa querida amiga Ana, saudar aqui dona Madalena Raiz, saudar o futuro deputado estadual Pedro Serafim Neto, saudar nosso companheiro de chapa, Armando Monteiro Neto, e juntos vamos ao Senado a partir do ano que vem, queria saudar aqui os vereadores, vereadoras, saudar as lideranças políticas de Pujuca e da região, saudar os integrantes do governo municipal e a cada um e a cada uma de vocês que aqui está nessa noite de chuva, mas que não arreda a pé, porque quer dar uma demonstração clara de que a vitória da frente popular de Pernambuco é cada dia mais uma realidade concreta aqui no nosso estado, e essa vitória ela vai acontecer porque o povo de Pernambuco, da mesma forma que o povo brasileiro sabe que precisamos dar continuidade a dois importantes projetos políticos que estão em execução, em implantação no Brasil e aqui no estado de Pernambuco. No Brasil, o presidente Lula deu uma grande demonstração de como se governa um país para o seu povo. O Brasil, ao longo desses sete anos e meio, cresceu, se desenvolveu, gerou milhões de empregos, dividiu e distribuiu a renda, aplicou políticas sociais que tiraram 20 milhões de brasileiros da condição de pobreza e de miséria para fazerem parte da classe média. E hoje, as pessoas têm emprego, as pessoas têm um salário minimamente digno, as pessoas têm condição de comer mais, de vestir melhor, de adquirir um eletrodoméstico para sua casa. Melhorou a educação do povo brasileiro, está aqui em Pojuca um exemplo, uma parceria de Lula com Pedro Serafim e a construção da Escola Técnica Federal que está preparando os jovens para os investimentos que chegaram até aqui em Pernambuco e até aqui em Suape. investimentos na área da saúde, como o SAMU, como outras ações importantes que aconteceram, melhorias na área habitacional, tantas e tantas coisas que foram construídas pelo presidente Lula e que agora precisam ter continuidade para que a vida do povo melhore e para que a gente não volte ao passado, onde o emprego era difícil e a vida mais difícil ainda. Portanto, se a gente quer continuar o que Lula está fazendo, nós não podemos ter nenhuma dúvida. Nós temos que ir para a rua para pedir um voto para essa guerreira, a nossa companheira Dilma Rousseff para ser presidente da República do Brasil. E garantir também que Pernambuco continue no caminho certo. Tantas coisas que estão acontecendo aqui no nosso Estado, aqui mesmo em Pojuca, aqui em Suape, quantos investimentos foram trazidos para cá. Em parceria com o presidente Lula, Eduardo trouxe a refinaria, o estaleiro, o polo petroquímico e tantas e tantas outras empresas que vieram aqui para gerar empregos para o povo de Pernambuco. Eduardo, ao longo desses três anos e meio, conseguiu melhorar a segurança, diminuiu a violência no nosso Estado, melhorou a educação do nosso povo, melhorou a condição de saúde. Daí, o hospital Dom Helder Câmara, atendendo a população da mata e do litoral sul, construiu moradias, enfim, desenvolveu um grande projeto de mudanças que está melhorando a vida de milhões de pernambucanos e que precisa continuar. E para continuar, é preciso que no dia 3 de outubro, Pernambuco se una e Pojuca se una e garanta a vitória de Eduardo Campos para governar Pernambuco por mais quatro anos. Eduardo, que vem fazendo no nosso Estado um trabalho como nunca ninguém fez, que investiu em todas as áreas que poderia investir, que montou uma parceria com o governo Lula, que tem alterado a vida do povo do nosso Estado. Lá no sertão, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Lá no sertão, a transnordestina. E hoje, quem quer encontrar um pedreiro para fazer uma casa naquela região, não encontra, porque está todo mundo trabalhando nessas obras, com carteira assinada, com salário bom, para ter uma perspectiva de futuro muito melhor do que tiveram nossos filhos, ou do que muitos de nós tivemos há muito pouco tempo. Eduardo, que assumiu o compromisso e cumpriu de fazer com que Pernambuco crescesse e se desenvolvesse de uma forma harmônica. É claro que nós que estamos na região metropolitana, queremos empregos em Suape, queremos empregos lá em Goiânia, queremos empregos no Recife. Mas, minha gente, se o Estado inteiro não se desenvolver, se não houver oportunidade, para quem está no Agreste, para quem está no Sertão, para quem está na Mata Norte, o que vai acontecer é que cidades como Ipojuca, lugares como a região metropolitana do Recife, vão receber todo mundo que está lá no interior, e ao invés de a gente promover desenvolvimento, a gente vai ter desigualdade, a gente vai ter moradia precária. Por isso, Eduardo pensou no Recife, mas pensou em Petrolina, pensou em Ipojuca, mas pensou em Serra Talhada e em Salgueiro, e o Estado inteiro está desenvolvendo. E agora, ninguém precisa mais vir para Suape ou para Ipojuca, ou ir para São Paulo, ou ir para o Rio de Janeiro, para poder ter emprego, ter condição de viver e sobreviver em boas condições, dentro do governo que nós estamos fazendo hoje. Por isso, é fundamental reeleger Eduardo Campos, como eu disse. Mas, Eduardo, Lula, só conseguiram fazer o que fizeram até agora, porque eles conseguiram juntar forças, somar gente do seu lado para dar suporte, dar apoio aos seus projetos. Eduardo teve a maioria na Assembleia Legislativa, Lula conquistou a maioria na Câmara dos Deputados, mas todos vocês se lembram o quanto Lula sofreu, porque não tinha maioria lá no Senado Federal. O Senado foi a casa onde a direita e a oposição se uniram para impedir que Lula fizesse as mudanças que ele fez até agora. Se uniram para tentar derrubar Lula em 2005 e tudo fizeram para tentar desgastar e desmoralizar o nosso governo. Com Dilma não pode ser assim novamente. É preciso eleger uma bancada do Senado que dê apoio a ela.